Olá família, bem vindos a mais um vídeo! E no vídeo de hoje, estamos dando continuidade aqui a nossa série dos tigre dente de sabre E olha quem nasceu aqui, os nossos bebezinhos de tirano, titã, olha como eles estão bonitinhos Só que hoje a gente precisa caçar e trazer alimento pra eles, ok? Mas a gente não pode levar ele pra caçada porque ele está muito pequeno ainda e pode acabar morrendo na caçada, ok? Então vamos lá, vamos lá galera, vamos caçar desses filhotinhos aí Que a gente não quer correr o risco dele acabar morrendo, né cara? Vamos lá, vem galera, venha, 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 vamos caçar Olha, tem uns bichinhos aqui já, vamos matar logo esses bichos aqui Não esqueci o nome desse bicho de agora, mas vamos... Eita, mas o que é isso, cara? Não, 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 aí acaba com eles, amigos, acaba com eles, amigos Isso, vamos acabar com eles Boa, cara, vai, vai, vai Eita, mas esse javali gigante, cara, vamos acabar com eles Isso, nem venha usar seu poder contra a gente não, cara Nossa, vamos acabar com eles Isso, venha, 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 isso Boa, boa, vai, vai, vai Boa, conseguimos Vamos atrás de mais comida, vamos lá, vamos lá Isso aí galera, conseguimos mais uma Vamos lá, vamos continuar nossa procura por comida Pra levar pro nosso filhotinho Opa Tem um bando de alossauros aqui na frente, cara O que a gente faz? A gente volta Mas a gente precisa caçar alguma coisa, cara Vamos voltar Não, não, não dá bem com mais O alossauro tá bacana a gente já Não, 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 não Isso, vai, vai, vai Vai acabar com eles, vamos acabar com eles, cara Isso, isso, isso Vai, vai, acaba com esses alossauros, amigos Vamos, vamos Vamos, vai, 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 vai Eita, mas acabou morrendo Eita, não, 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 não Eita, mas Isso, consegui Vai, 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 vamos pular daqui Isso Vai, vai, pula, pula Pra não se acertar, cara Põe, meu Deus do céu Eu tô sangrando, cara Eu tô sangrando Meu Deus do céu, meu Deus do céu Vamos, não, 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 não Não, não vou desistir de você não, seus alossauros. Vem a cá, amigo, vem a cá, amigo. Me ajude, me ajude. Isso, isso. Estou sangrando muito, estou muito sangrando. Vamos acabar com ele, isso. Conseguimos matar um. Boa, 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 boa. Vou ficar debaixo da perna dele aqui. Isso, o Breno não conseguia acertar a gente, cara. Boa, vai, 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 vai. Vou acabar com você, seu alossauro feio. Vem a cá. Socorro, amigo. Me ajude, me ajude. Vou morrer, meu, vou morrer, meu, 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 meu. Não, 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 não. Vai, 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 eu consigo matar vocês. Vou conseguir, vou conseguir. Estou levando muito, estou muito sangrando, cara. Vamos acabar com ele. Isso, vem a cá, seu alossauro feio. Vem a cá, cara. Não, 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 não. Isso, eles se acertaram. Epa, isso, pulei para cima. Boa, cara. Nossa sorte que eles conseguiram se acertar. Não, não, não. Eita, tem um monte de alossauro aqui. Eles não podem ir para perto do nosso filhote, não. Isso, vem para cá, seus alossauros. Corre, vem, vem atrás de mim. Não, não estou conseguindo pular. Não, não estou conseguindo pular. Isso, consegui. Tem que trazer os alossauros para longe, meus filhotes, meus filhotes, cara. Isso. Boa. Venha, filhotes. Deixa eles lá, deixa eles lá. Vamos acabar com eles aqui. Eles não podem ir para perto do meu filhote, porque eu estou trazendo eles para cá. Vai, não, 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 não. Vou acabar com vocês, seus alossauro. Venha cá. Eita, nojo. Meu Deus do céu, esse alfogê é muito forte, cara. Isso. Aê. Vamos acabar com ele. Venha aqui, meu Deus do céu. Eu vou morrer. Não, não, não. Não, 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 não. Eu não estou conseguindo pular para cima. Isso, pulei. Vai, pula. Isso. Nossa, estou sangrando muito, cara. Eu estou muito sangrando, mas como vocês podem vir, olha quantos sangue está jogando. Não. Vai, pula, pula, pula. Isso, isso. Não estou conseguindo virar, cara. Eu não estou conseguindo virar. Não, 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 não. Vai, 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 vai. Vamos acabar com ele. Isso. Vai, vai. Eu fiquei debaixo da pena só tentar me acertar, cara. Não, não, não. Isso. Eles estão se mordendo. Isso. Eles estão acertando um ao outro. Boa, cara. Vou acabar com eles. Não, não. Cadê os outros? Venha cá. Socorro, gente. Socorro, socorro, socorro. Me ajude, me ajude. Vem, vai. Pula, 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 pula. Vou morrer. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu não vou morrer. Isso, eu vou morrer. Eu estou sangrando muito. Eu vou morrer. Isso, eu preciso correr. Eu preciso correr. Eu preciso pular daqui. Ai, sai, 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 sai. Não, mas meus amigos estão lá atrás, cara. Isso. Eu sei o que ele está aí comendo meus filhos. Olha, esse cara, eu vou acabar com ele. Venha cá, esse bichão feio. Eu vou acabar com vocês. Não vou desistir agora, não. Não, 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 não. Venha cá. Isso. Vamos acabar com ele. Nossa, cara, esse bichão não morre. Não, 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 não. Isso. Vamos acabar com ele. Boa, vai, vai, vai. Eu estou muito feliz. Olha, minha tela já está sendo muito vermelha, cara. Eu vou acabar morrendo. Não, 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 não. Vira, 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 vira. A gente consegue, a gente consegue. A gente não pode desistir, cara. A gente não pode desistir. Vocês vão morrer, cara. Vocês vão morrer. Eu não vou desistir, não, porque é pelos meus filhotes, cara. Se eu morrer, meus filhotes vão morrer também. Então, não vou desistir, não. Vai, vai, vai. Você está sendo a pedra, isso? Fica aqui em cima, vai. Isso. Vai, 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 vai. Meu Deus do céu, bague. Meu Deus do céu. Não, 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 não. Ainda nós. Volta, 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 volta. Isso. 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 Estou conseguindo dar uma volta. Estou descansado. Toma. Isso. Nossa, cara, esses alossauros não morrem. Isso. Vai, vai, vai. Eu vou acabar com isso. Estou acertando, mas não estou levando dano, cara. Meu Deus do céu. Vai, eu vou acabar com vocês, alossauros. Eu vou acabar no mecurralo. Não, 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 não. Isso. Venha cá, cara. Venha cá. Não, não. Eu vou matar um furo de vocês. Eu vou acabar com todos vocês. Não. Agora, eita, nós vamos morrer. Não, 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 não. Eita. Vai, vai. Vai estar aqui. Eu estou enrolado. Eu estou enrolado, cara. Eu preciso de ajuda. Não, 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 não. Isso. Vai, 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 alossauros. Vai, alossauros. Isso. Vamos matar esse alossauros, cara. Eu preciso fugir aqui. Vai, vai. Eu preciso ir para perto dos meus amigos, que eu não vou acabar morrendo. Isso. Vai, vai, vai. Cadê meus amigos? Não, não fique preso, não. Eita, bag, meu Deus do céu. Corre, 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 bag. Não, 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 não. Eu preciso procurar meus amigos para me ajudar, cara. Não. Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Isso. Vai, pula, pula, pula. Eu preciso deixar meus amigos. Cadê eles? Estão atacando aqui, ó. Meu Deus, cara. Estão atacando aqui ainda. Isso. Vai, vai, vai. Eu vou te ouvir, não. Nossa. Não, eles ficaram lá. Eles ficaram lá. Consegui fugir deles. A gente tem que matar logo esses daqui, porque ele está perto dos nossos filhotes, cara. Não, vai acabar com eles, amigos. Vai acabar com eles, cara. Vamos acabar com eles. Boa. Vai, vai, vai. Isso. Vamos, garoto. Você consegue, cara. Você consegue. Vamos, vamos, vamos. Isso. Vai, alossauro. Não morre de jeito nenhum, cara. Meu Deus do céu. Não. Vamos acabar com o alossauro, velho. Eita, está chegando mais. Os outros não chegaram. Não, 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 não. Isso. Vamos, amigo. Me ajude, me ajude. Isso. Vai, vai, vai. Um morreu ali, ó. Eita. Não. Três contra um não vale. Vai, 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 vai. Isso. Vai. Vira, vira, vira. Vai. Isso. Vamos acabar com ele. Vamos acabar com esse aqui, ó. Não vou encurrar o meu amigo, não. Vou pegar vocês agora, cara. Vamos acabar com ele. Vamos acabar com... Isso. Morreu. Não morreu não, cara. Eu achei que tinha morrido. Estão encurralando a gente aqui. Não. Morra, só velho. A gente está muito ferido. Vira, 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 meu amigo. Vamos morrer. Não, 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 não. Olha quanto sangue, cara. Meu Deus do céu. Olha. Tá, pega. Vamos acabar com ele. Vamos acabar com ele. Vamos acabar com vocês, cara. Aqui, ó. Toma. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vai, pula, pula, velho. Meu Deus do céu. Vira, vira, vira. Vai. Aqui, ó. Isso, mano. Amigo, você consegue, cara. Você consegue. Vamos, vamos, vamos. Eu e ele vamos conseguir, cara. Nossa, velho. Minha parceira, cara. Isso aqui é pra onde? Toma, capa. Mais uma. Vou acabar com ele aqui. É o jeito. Nossa, velho. Quanto Loussauro. Tem, cara. Se Loussauro veio. Eu vou acabar com você. Ai, 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 ai. Meu Deus do céu, velho. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Meu Deus. Eu estou virando. Nossa, velho. Aperitivo. Não precisa Loussauro. Não vai dar nenhum. Vou matar ele aqui. Vamos, vamos, vamos. Não. Isso não morre, cara. Vai, vai. É isso. Nossa, estou sangrando muito, cara. Vou acabar morrendo. Não, 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 não. Pula, vira, vira, vem. Vamos lá, vamos lá. Isso. Nossa. Vai, 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 vai. Eita, nóis. Vai, vai. Pula, amigo. Pula, pula. Pula. Nossa, amigo. Não precisa, não, cara. A gente vai conseguir. A gente vai conseguir isso. Vamos, vamos, vamos. Não. Vai, 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 galera. Vai, vai. Isso. Vai, volta. Pula. Vamos acabar com esse aqui, logo. Está sangrando mais. Vai, vai. Você vai morrer, cara. Não vai ficar vivo, não. Vamos. Eita, nóis. Esses alossauros vão limpando, cara. Não perdoa ninguém, cara. Isso. Vai, velho. Estou conseguindo. Falta pouco. Falta pouco, cara. Falta pouco. Isso. Vamos acabar com esse alossauri de qualquer jeito, cara. Você vai morrer, cara. Você vai morrer. Você não vai dominar esse deserto aqui, sou eu. Vai. Vamos acabar com ele. Vamos acabar com ele. Não, não. Esse não morre, velho. Vai, vai. Falta muito pouco, cara. Vai, 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 vai. Eita, nóis. Não, ele não pode se recuperar. Eu vou acabar com você logo aqui. Nós temos que grudar em um. Se não, fica atacando o 3DV e não vai dar em nada, cara. Ele tem que matar um por um. Isso. Vai, vai, vai. Nossa, velho. Céu da fora. É muito forte, cara. Eu não quero ver um rei de jeito nenhum. Vamos, pichão. Isso. Matamos, matamos. Vamos para o outro. Vamos ajudar o nosso amigo. Vamos ajudar o nosso amigo. Vai, pula. Eita. Isso. Grudei. Vai, vai, vai. O giro dele é muito... Nossa, ele vai matar, meu amigo, cara. Não. Esse aqui está mais ferido. Eu vou grudar nesse aqui. Eita. Eu estou sangrando muito. Vai, vai, amigão. Vamos. Você consegue. Tigre. Vamos, tigre. Vamos, tigre. Vamos, vamos, vamos. Isso. Vamos acabar com ele. Você vai morrer, cara. Eita. Eita. Vamos que ele está abusando. Se ele consegue, a gente consegue, cara. A gente consegue. Isso. Nossa, velho. Ele está muito ferido já. Eita, mas... Vamos, tigre. Está atacando o quê? Espera, eu tenho que acabar com ele aqui primeiro, velho. Vai. Ele está quase morrendo. Está perto demais, velho. Vamos, 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 vamos. Isso. Aqui, minha amiga está aqui. Conseguiu matar. Boa, amiga. Cadê você acabou com o outro? Nosso filhote está no cantinho preso ali. Ah, está muito tranquilo. Vamos mostrar a nossa amiga aqui que está morrendo, cara. Com eles. Isso. Vamos acabar com ele, cara. Pô. Isso. Vamos matá-lo. Vamos matá-lo, velho. Não. Vamos pagar. Isso. Vamos encurralar agora. Agora, quem é que está encurralado, cara? Quem é que está encurralado agora? Isso. Vamos acabar com um por um. Boa. Vai, 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 vai. Alô, só. Vamos matar esse alô, só. Morre, cara. Morre. Esse bicho não morre, não. Vamos, vai. Pula, pula isso. A gente vai conseguir matar ele. A gente vai conseguir. Cara, falta bem pouco. Boa. Conseguimos. Vem aí, galera. Vem aí, galera. Vamos lá. Vamos ver como é que está nosso filhote. Vamos ver essa carne aqui também. Cadê aquele outro alossauro? Isso. Conseguimos. Cadê o nosso filhote? Cadê o outro filhote, cara? Nossa, velho. Cadê o outro filhote? Não. Vou achá-lo. Vou achá-lo. É, até que enfim achei meus filhotes. Ele estava lá em cima naquela rocha, mas... Eles estão crescendo, cara. Olha o tamanho que já estão nossos filhotes. Vamos lá, galera. Vamos passar ali por onde é que esse alossauro estava. Agora, dessa vez, não vou deixar meus filhotes. Eles já estão alimentados. Então, já estão mais fortes um pouco. Dá para me levar eles para poder caçar, cara. Vamos lá. Vamos passar por aqui onde o alossauro estava. Então, vamos continuar, filhotes. Venha, filhotes. Vamos lá. Vamos lá, cara. Vamos lá. Vamos cair fora daqui. É o melhor... Opa. 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 Espera aí. Esses ovos estão com esse deserto aqui. Eu acho que deve ser daqueles alossauros, cara. Vamos pegar esses ovos. Vamos pegar esse, esse e esse também. E agora vamos cair fora daqui, cara. Vamos, filhotes. Vamos procurar um lugar para colocar esses ovos. Vamos lá. Aqui está muito perigoso. Não quero que aconteça nada com vocês. Não. Vamos cair fora daqui logo. Porque aqui tinha um bando de alossauro. Eu não quero correr o risco de perder vocês, cara. Então vamos saltar daqui. Cadê os filhotes? Opa, filhotes. Então não podem ficar para trás. Esses filhotes. Vamos, filhotes. Vamos sair daqui, cara. Não quero que vocês fiquem para trás, não. Vamos lá. Vamos lá. Isso. Olha o que esses bichos querem caçar. Tem um bichão, cara. Deixa ele bichinho aí. Deixa ele bichinho. Opa. Formiga. Nossa. Formigas. Vamos acabar com essas formigas. Isso. Olha, tem água logo ali na frente. Um bom lugar para a gente ficar. É, família. Ali é um bom lugar para a gente colocar nossos ovos, cara. Nós vamos colocar lá dos nossos alossauros. Opa. O que é isso aqui? Olha, que estão no boas. Nossa. Vamos pegar essas citas no boas, cara. Isso. Nossa. Elas estão atacando o strike. Vamos pegar. Vamos pegar eles. Vamos pegar elas. Boa. Nossa. Vamos acabar com essas citas no boas, cara. Vai, strikezinha. Você consegue, cara. Cuidado para você não morrer. Isso. Nossa. Fiquei com relato. Sai, filhotes. Sai daqui, filhotes. Sai daqui, filhotes. Sai daqui. Isso. Vamos, vamos, vamos atacar essas citas no boas, cara. Vai, vai, amigos. Vamos acabar com elas. E aí, filhote. Isso. Vamos para lá, cara. Deixa eu... E até o filhote já está caçando também. Pô, filhote. Isso aí. Opa. Não, 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 não. Vamos acabar com essa titanoboa, cara. Vamos acabar. Vamos acabar com ela. Isso. Está atacando o strike ali. Opa. Sai, cara. Sai, cara. Não me prende, não. Não me prende, não. Sai, filhote. Sai, filhote. Isso. Eu preciso atacar essa titanoboa, cara. Isso. Vai, 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 vai. Vamos acabar com ela. Ai, ai. Meu Deus do céu. Ela me acertou. Isso, conseguimos. Boa. Tem mais alguma? Tem uma aqui, ó. Tem uma aqui. Vamos pegá-la, vamos pegá-la. Isso. Cadê o outro filhote, cara? Não, não, não. Vai, vai. Pula, pula. Sobe, sobe. Isso. Nossa, não consegui subir. Ela desceu. Vamos. Pega eles, pega eles, amigo. Pega ela, pega ela, amigo. Vamos acabar com essa titanoboa. Nossa, cadê o outro filhote, cara? Cadê o outro filhote? Filhote, filhote. Cadê? Ah, está ali, está ali. Está aqui, está aqui. Não, 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 não. Vai, acaba com ele. Cuidado, meu filhote, cara. Cuidado, cuidado. Ela não pode matar meu filhote. Cuidado, cuidado. Isso, conseguimos. Vamos, vem. Vamos, filhote, cai fora daqui. Vamos acabar com cai fora. Nossa, ela matou o Trike. Nossa, já morreram todas. Pronto, vamos procurar nosso lugar. Vamos colocar nossos ovos aqui, que é o melhor que a gente faz, cara. Deixa eu colocar logo aqui. Opa, nossa. Ela matou o outro tigre dele de sabre, cara. Vamos ficar aqui na frente, galera. Venha, 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 venha. Ali onde a gente estava, não pode por causa da titanoboa. Deixa o filhote vir, venha, filhote. Vamos lá, vamos lá. Vamos colocar os ovos ali, que eu quero ver esses aloçados crescerem, cara. Vai ser mais uns, mais uns dos que vai nos dar a caçada no futuro. Já temos esse girão de titã. Olha os filhotão como já estão, cara. Pô, garoto. Vem cá, vamos cá. Vem, ajuda o pai aqui, que eu vou colocar os ovos bem aqui. Isso aí. Pode ficar aí, paradinhos. Prontinho, colocamos os nossos ovos aqui. E agora é só esperar eles chocarem o nosso filhote de aloçauro nascerem. Mas se você quer ver os nossos filhotes de aloçauro nascendo e crescendo e a gente ensinando eles a caçar, vou deixar uma meta aí de 350 likes para a parte 3, ok? Então já se inscrevam no canal. Falou. Até as próximas e... Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.